Ela me deixou, vou desesperado Levou os meninos da televisão, ficou eu e o gato Tô aqui na sala, o meu velho amigo Ele não tá bebendo, mas tem sentimento e sofre comigo Todo dia que é isso É miau miau, é buá buá Chora eu e o gato de lá, outro de cá É miau miau, é buá buá A gente só para no dia que ela voltar É miau miau, é buá buá Chora eu e o gato de lá, outro de cá É miau miau, é buá buá A gente só para no dia que ela voltar No dia que ela voltar Ela me deixou, vou desesperado Levou os meninos da televisão, ficou eu e o gato Tô aqui na sala, o meu velho amigo Ele não tá bebendo, mas tem sentimento e sofre comigo Todo dia que é isso É miau miau, é buá buá Chora eu e o gato de lá, outro de cá É miau miau, é buá buá A gente só para no dia que ela voltar É miau miau, é buá buá Chora eu e o gato de lá, outro de cá É miau miau, é buá buá A gente só para no dia que ela voltar No dia que ela voltar Que desculpe eu dou agora Pra justificar mais uma vez Mais uma vez Que mentira eu falo agora Pra falar verdade Eu não sei, eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão, seu perdão Seu perdão, seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Pra falar verdade Pra falar verdade Eu não sei Eu não sei Entendo e sei que você tem tantos motivos De não querer me ver e nem ficar comigo Eu tô correndo o risco de perder seu coração Coração Achei que o nosso lance era de momento Mas foi engano, tá rolando o sentimento Me dê a chance de corresponder ao seu perdão Seu perdão Seu perdão Seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão Vem Eu quero ser capaz de te fazer feliz Vem Eu quero apagar o mal que eu te fiz Vem Devolva a melodia da nossa canção Vamos abrir a porta da nossa paixão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão A chave é o seu perdão Me persegue um castigo Nada mais faz sentido Um caminho perdido Estou desiludido Estou desiludido E tão arrependido Não por falta de aviso Te tirei do meu mundo Hoje a cada segundo Eu já cada segundo Penso em você Tendo esquecer 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 Que bate a alma e que magoa Que magoa Só me interessa o seu amor Eu tenho pressa, me perdoa Me perdoa Tira essa saudade e essa dor Que bate a alma e que magoa Que magoa Dói tanto Tô mal, tô tão mal Depois que eu nasci e fui Cidade de alma e deu fama de voz Comprei gás enxovado, bebê Que eu sonhei tanto em ter Tô mal, não levanto nem pra tomar Mãe, o trabalho eu acabei largando Os boletos existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Vem, vem Se eu E nem que eu venha tudo Se eu virar manguasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Nem que eu venda tudo Se eu virar manguasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se isso não matar Saudade mata Tô mal, não levanto nem pra tomar banho O trabalho eu acabei largando O trabalho eu acabei largando Os boletos existem em chegar A luz tá pra cortar Sabe o fundo do poço, eu tô lá Sabe o fundo do poço, eu tô lá Vamos cantar bem forte comigo, vem, vem Se eu virar manguasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se eu virar gracudo Eu vou fumar esse seu coração de pedra Nem que eu venda tudo Se eu virar manguasa Eu vou pegar esse seu coração de gelo e tomar Com cachaça Se isso não matar Saudade mata Tcherry Que gostou pode fazer barulho Ela tem vinte aninhos Cedo desiludiu E trabalha na espina da minha rua De top e shortinho Ela vem de carinho Pra uns caras que ela nunca me viu Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho O passado O povo importa Oh, Tiffany Às vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porreli Porra nenhuma Oh, Tiffany Oh, Tiffany As vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porreli Porra nenhuma Tudo por causa de um mala Se vergonha na cara Que enganou essa pobre coitada Eu quero ela pra casar Depois de um banho Depois de um banho Você foi mulherão da porreli Porra nenhuma Oh, Tiffany Oh, Tiffany Às vinte eu passo aí Se você aceitar Eu vou tirar você da rua Oh, Tiffany Você foi mulherão da porreli Porra nenhuma Eu vou tirar você da rua Quando você pediu pra terminar Quase que eu falei até que enfim Perdi dedo no olho pra chorar E por dentro querendo rir Aí foi o suficiente pra inventar Que eu sofri feito maluco por você E na madruga não parava de ligar Falar a verdade é que eu não quis te atender A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Quando você pediu pra terminar Quase que eu tô feliz Quase que eu tô feliz Quase que eu falei até que enfim Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro E aproveitando que eu tô solteiro E eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois A melhor sensação que eu já senti Foi ver que nem doeu e eu te esqueci Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Eu tô bebendo é porque eu tô feliz Eu tô feliz porque acabou nós dois E aproveitando que eu tô solteiro Eu vou beijar primeiro e perguntar nome depois Me enganou todo esse tempo E eu jurando que era eu Do mundo do seu coração Me entraia na minha cara Mas quem ama nunca vê Fui o último a saber Te dei amor Eu fui fiel Você com outro Em um motel Aí me fez Perder o chão Foi traição Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Coração de osso Saia da minha casa Saia da minha casa Coração de osso Todo cachorro é dono Você não vale nada Saia da minha casa Coração de osso A Cáceres A Cáceres A Cáceres A Cáceres Ficou esperando Mas até quando Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ah Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Nesta mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não Pra mim Nesta mala E também Mas ficar imaginando Não vai adiantar nada Ah E nem ficar sentado Esperando Você chegar Ah Ah Ouvi falar Que vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria Meu sorriso Nesta mala Ouvi falar Que vai se mudar daqui Eu não tô bem Será que não cabe Nesta mala E também Será que não cabe Nesta mala E também Eu não tô bem Será que não cabe nessa paraíta ou bem? Com seu batom, eu estremio uma mensagem no banheiro Esse boato que eu te traio é verdadeiro Tá lá escrito toda a minha confissão Ler com atenção, eu descrevi Cada detalhe com quem te trair Só lá no fim, você vai saber com quem que eu te trair Eu sou meio cumprirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxingar Seu peixe da exclusiva, ela tem o do mesmo Amor, eu te trair com a moça do estreiro Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Eu descrevi cada detalhe com quem que eu te trair Só lá no fim, você vai saber com quem que eu te trair Eu sou meio cumprir Eu sou meio cumprirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxingar Seu peixe da exclusiva, ela tem o do mesmo Amor, eu te trair com a moça do estreiro Eu sou meio cumprirado no sorriso dela Tô largando tudo pra ficar com ela Você não tá sonhando, nem é pesadelo Vai no choro agora e ler o texto inteiro Ela tem sua boca, tem o seu olhar Se eu te conheço bem agora, você vai me enxingar Seu peixe da exclusiva, ela tem o do mesmo Amor, eu te trair com a moça do estreiro Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você mesmo Porque eu só te trocaria Se fosse por você Veja minha boca, eu me entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou eu seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Veja minha boca, eu me entrego tudo Ela faz de tudo pra me agradar Nossa história é linda, mas é um caso louco Ela é casada, mas quer separar Então deixa seu marido me procurar Eu já sei o que dizer Pegue suas coisas, pode vir pra cá Sou eu seu defensor e vou te proteger Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer Perdeu, pai Agora ela é minha Você deixou ela sozinha E eu soube aproveitar Perdeu, pai Mulher não nasceu pra sofrer Escute o que eu vou te dizer Você batia e maltratava Eu dou o que ela quer fazer A Cássio CDs Era pra você ter avisado Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará Seu corpo quis correr o risco E foi se aventura Mergulhou no perigo Deixando um coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda Marcar de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja A Cássio CDs Era pra você ter avisado Que não queria mais Estava tudo acabado Ponto final e tudo bem Ninguém machucará ninguém Mas seu corpo quis correr o risco E foi se aventurar Mergulhou no perigo Deixando o coração partido Planos e sonhos destruídos Isso não dá pra aceitar Não se pode brincar de amar Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Pode tentar espregar pra tirar o perfume da outra Pode chamar propaganda, marcar de batom da sua roupa Com água, água e sabão pra tentar esconder sua culpa Você pode limpar tudo, mas a sua consciência tá suja Ela tá suja Ela tá suja Ela me fez Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava o meu cavalo Ela me fez Vender meu rato Pra morar num condomínio fechado Me deu um pênis de presente Falou que a botina não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião De ouvir motão Meu pião Não, não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir motão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Ela me fez Comprar um carro Logo eu que amava meu cavalo Ela me fez Vender meu rato Pra morar num condomínio fechado Me deu um tênis de presente Falou que a botina Não combina mais com a gente Mas que menina indecente Aí não aguentei Falei o que o coração sente Vá pro inferno Com seu amor Deixar de ser pião De ouvir motão Meu violão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não deixo não Deixar de ser vaqueiro Ouvir forró Ouvir motão Não deixo não Não deixo não Largar o meu chapéu Pra usar gel Meu Deus do céu Não deixo não Não tem amor Que vale isso não Não tem amor Que vale isso não Não tem amor Que vale isso não Mais uma vez Ele te feriu É a última vez Ele vai pôr a mão em você Te machucar Fazer sangrar Te humilhar Fazer chorar Seu coração Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Estou aqui Sou seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Estou aqui Seu defensor Eu vim pra te buscar Eu vou te amar E onde ele bateu Eu vou te beijar Eu só quero curar Suas feridas Não tenha medo Não tenha medo Denuncie Deixa ele Vem morar Comigo Deixa ele Vem morar Comigo Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Porque eu sou seu anjo Seu defensor Te amo Enquanto eu tiver vida Eu vou te defender Meu amor Nunca mais Ele vai te bater Eu vou te defender Bem debaixo aí do seu nariz De um ser infiel Você deu casamento, amor No ar de mel Bem debaixo aí do seu nariz Eu vi seus dias tão infeliz Infeliz Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai O meu refrão é como dor Ai, 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 ai Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Existe traição que a gente não consegue superar Uma ação de doer Outra ação de matar E essa traição só chega Pra nos machucar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um dia você vai encontrar Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E quem já foi traído Joga essa mão pra cima E quem já foi traído Vamos ali beber Num vaso da esquina Um dia você vai encontrar Um novo alguém pra te amar E o meu refrão é como dor Eu sei que você tem o seu valor E o meu refrão é como dor Eu sei que você tem o seu valor Ai, 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 ai Agathe-se o seu Deus Oh, Tia Ri, meu parceiro Segura São quase três da madrugada Te vi dormindo no sofá O teu sol é que te esquentava Toda arrumada cansou de esperar E o jantar à luz de velas Que você fez para nós dois Ainda tava sobre a mesa Dava pra ver que ainda nem tocou Caramba Ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba Como podia esquecer da mulher que me ama Perdoa Perdoa Se age como um bobo e te magoei Perdoa De joelho Assuma aqui que eu errei Perdoa Perdoa Sei que tá difícil de me perdoar Esquece Temos uns cem anos pra comemorar Perdoa Perdoa Já que num tempo eu não posso voltar mais Perdoa Ah, perdoa Ah, perdoa Caramba Ontem foi nosso aniversário de namoro Caramba Como podia esquecer da mulher que me ama Caramba Perdoa Se age como um bobo e te magoei Perdoa De joelho Assuma aqui que eu errei Perdoa 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 Sei que tá difícil de me perdoar Esquece Temos uns cem anos pra comemorar Perdoa 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 Se age como um bobo e te magoei De joelho Assuma aqui que eu errei Perdoa 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 Sei que tá difícil de me perdoar Esquece Temos uns cem anos pra comemorar Perdoa 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 Já que no tempo eu não posso voltar mais Perdoa Vai Acácio Acácio CDs Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo o pão que o diabo amassou O pior que fui eu que traí, fui eu que perdi a pessoa amada Com o sangue, fui fraco demais, perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu, não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo a bantão de as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo a bantão de as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? A Cácio CDs Minha vida mudou de uma forma Depois que a gente se separou Tô chorando, sofrendo, bebendo, comendo O pão que o diabo amassou O pior que fui eu que traí, foi eu que perdi a pessoa amada Com o sangue, fui fraco demais Perdi a cabeça, fiz a burrada Diz que eu ia pagar caro Prometeu, não deixa baixo Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo a bantão de as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Desfilar com esse altário bem na minha cara Pra que isso? Eu não passo a bantão de as noites sem sono Pra que isso? E pisar, me humilhar, me tratar feito lixo Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Pra que isso? Sei que sou um pouco complicado, sim, eu sei, é Sei que você me quer do seu lado, mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai me ver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai me ver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor da gente Que a gente sente Que vai dar pé Que se não der A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar treva pro dente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar treva pro dente Queimarão, hein? Sei que sou um pouco complicado, sim Eu sei, é Sei que você me quer do seu lado Mas só de te olhar eu sei Você tá com medinho, né? Medo de ser feliz, é Mas ser feliz é lei Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai me ver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor Não, 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 não vai fazer mal pro coração Vai ter qualidade e muito amor na relação, sim, sim Você vai me ver sorrindo assim, tim, tim Um brinde a esse amor da gente Queimarão, hein? A gente tenta diferente Só ficar sabendo a gente Te levar treva pro dente Queimarão, hein? Aô, Kevin June! Essa praça é apaixonada, meu parceiro No celular, na notificação Ela mandando a localização Espera às oito e meia pra jantar Pra gente se acertar O coração acelerou na hora Comprei a roupa da cor que ela gosta Passei o perfume que ela amolece Essa noite merece E em cima da hora Desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou depois de um mês Em cima da hora Desmarcou, brigou e ainda terminou Pensei, vou até lá que alguma coisa tem Se desmarcou comigo, ela marcou com quem? E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez E pra fechar a noite com chave de choro Vi ela pendurada na boca de outro Fazendo o que comigo ela não fez Vai parar no motel com ele na primeira vez Comigo só rolou Depois de um mês Comigo só rolou depois de um mês Aí fica difícil Eita coração do meu Depois de um mês Através desse Venho comunicar Que quem o chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Através desse Venho comunicar Que quem o chamava de amor Semana passada veio a me largar Por intermédio de alguém Na noite de ontem fui notificado Que ela tava com alguém Visivelmente apaixonado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Eu venho a público Manifesta minha indignação Notar de repúdio Pra quem não dá valor a um coração Uma semana é pouco demais Para ter me trocado Eu saí prejudicado Nessa casa tem Duas pessoas enganadas Uma que não sabe de nada E a que sabe tudo Escondendo lágrimas E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente Não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela E choro na despensa No chuveiro quente Num filme de romance Disfarçadamente Mas não na frente de quem Não traiu ninguém Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir Eu perco ela e ela Como eu vou falar do meu amor Que eu tô sofrendo por amor E que esse amor não é o dela E se ela descobrir Eu perco ela e ela Se ela descobrir, eu perco ela e ela Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar, sei que não acredita Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto o gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo, para tudo Quando eu te beijo, para tudo Sabe o Tio Antubaco, Rabanne, aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado Coitado Só pra você saber Pra alguém ter a mesma sorte que eu tive com você Só vai acontecer Daqui a dois bilhões de anos, quando você renascer Tente descrever como eu te vejo Tô olhando blocos de notas tem horas E se eu te contar, sei que não acredita Não consegui até agora Não consegui até agora Queria até saber fazer o prato mais gostoso desse mundo Só pra te provar o quanto o gosto do seu beijo é um absurdo Quando eu te beijo, quando eu te beijo, quando eu te beijo, quando eu te beijo, para tudo Sabe o Tio Antubaco, Rabanne, aqueles tipos de perfumes caros Não chega perto desse teu corpo suado 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 O motel Afrodite Perdeu um casal freguês Suíte vinte e dois Se eu não me engano, vinte e três Perdoe-te depois do café, amor Mais uma vez E dá saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Dá saudade Do bolso Do beijo Daquele lugar E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro E abro o vinho E a roupa de cama Pode até mudar Mas juro que seu cheiro Ainda tá lá E volta e meia Eu volto lá sozinho Eu tiro a roupa Eu choro Eu abro o vinho Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Um doge me falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente E dá saudade Daquela hidroborbulhando E você me chamando Pra gente se amar Dá saudade Do bolso Do beijo Daquele lugar E volta e meia Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Mas hoje a moça da cabine Que é dourada Gente Um doge me falou Segue sua vida Ele saiu No carro da frente Se via com o coração fechado Vivendo na tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída Coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhados pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo Para encontrar Alguém que chegasse Pra me libertar Me entreguei de novo A mais quem diria Meu amor Esse sentimento Do meu coração Veio pra acabar De vez com a solidão Outra vez Vem sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O seu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Espalhado pelo ar Espalhado pelo ar Meu amor Esse sentimento do meu coração Esse sentimento do meu coração Veio pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Tentei fazer valer a pena 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 Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Pena só eu senti amor Só eu senti amor Tentei fazer valer a pena Tentei ser um cara perfeito Eu fiz as coisas do seu jeito Queria ser mais importante Mas não foi pra você Até que durou Me diz o porquê Perdeu tanto tempo aqui Te faz um favor Melhor eu sumir Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Nos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor Fui mais um nas suas mãos Não sei se por carência ou falta de opção Só sei que eu senti amor Que pena só eu senti amor O que faço com os planos Dos próximos anos Juro que não sei Só sei que eu senti amor E não só eu senti amor Só eu senti amor E não sei se por carência ou falta de opção Uma noite de lua chega Quase imprescindível Na serueta do seu corpo Eu vejo invisível O vento traz os seus cabelos Um cheiro suave E eu te juro amor eterno Nesse instante Que mágica tem os seus beijos Que me enlouquecem Ser jeito de fazer amor Que é sempre tão suave Você já sabe como eu gosto Tudo o que preciso E eu não seria o mesmo Se eu não te encontrasse É por amor É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor Que os corações Se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Você me faz sorrir Do mundo e das dificuldades É o meu porto mais seguro Em minhas tempestades E quando de loucura e medo Eu fico sem saída Você me acalma E ilumina a minha vida É por amor Que nós fazemos sempre Coisas impossíveis É por amor É por amor Que os corações Se tornam tão indivisíveis Só no amor Que a gente entende e sente O quanto é importante É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante Quando o amor Dorme acorda contigo Quando é seu companheiro É por amor É por amor É por amor É por amor Que eu estou contigo E vivo cada instante É por amor 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 Melhor assim Assim Melhor pra mim E pra você também Melhor eu ir Tchau Melhor o final Melhor assim Assim Melhor pra mim 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 Melhor pra mim